Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Vini Dantas Pra quem não me conhece, prazer, o meu nome é Vini Dantas, esse é meu canal Se você caiu aqui de paraquedas, eu faço vlogs aqui nos... Eu faço vlogs aqui nos Estados Unidos da América Olha lá, olha lá o Mickey voando, olha lá o Mickey voando Olha, olha a princesa Cinderela ali Então, qual que é o plano de hoje? Deixa eu falar com vocês Hoje, o dia, eu vou ir lá no shopping comprar uma camisa do Express Por que Vinicius? Por que você vai comprar uma camisa profissional do Express? Ué, deixa eu falar pra vocês Eu estou indo num casamento aí pro Brasil em Agosto Do meu irmão mais velho, ele tem 23 anos, vai casar novo É a escolha dele, não é a minha Então, enfim Eu preciso comprar uma camisa Eu já comprei o meu terno Esse aqui é o meu terno Deixa eu mostrar pra vocês Não, 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 não vou mostrar pra vocês não Isso aqui é... É terno de advogado, tá ligado? E o que que a gente tem aqui? Uh, uh, ó 40 dólares off 75 dólares off Jeans por 50 dólares Tá muito barato Então, eu vou pegar isso aqui Eu vou pôr no meu bolsinho Eu vou... Ó Ó, o estilo do moleque aqui é gringo, mano Os gringos usam meia alta Por que eles usam meia alta? Não vai saber eu Eu gostei da moda, então Eu também uso meia alta Pra quem já sabe Eu já estou completando o meu PC Só que deu ruim Deu ruim Infelizmente, quando eu estava montando tudo E eu fui instalar o Windows 10 Falei igual brasileiro Windows 10 Windows 10 On my PC Quando eu fui instalar Deu erro Deu um plug assim no SSD E não estava entrando no BIOS Sabe? Se vocês sabem de PC Vocês sabem que é BIOS Não sei qual que é o nome em português Mas aqui chama BIOS Quando você entra A configuração do PC Tá tudo lá E eu fui instalar o Windows Só que na hora que eu instalei E eu plug de volta na tomada Não estava funcionando Não sei porquê Então eu levei numa loja de computadores E ele falou que eles vão ficar lá Com o computador por dois dias Dois dias Então eu espero que eles arrumam Eu espero que eles achem o problema E me ligam e me falam qual foi o problema Então vamos lá no shopping Que tem um shopping aqui chamado Millennia Onde tem Louie Tem Versace Tem Gucci Tem Rolex Tem todas as marcas fodas Aqui dos Estados Unidos E tem todas as marcas que são mais baratas Tipo Vans Hollister Macy's Abercrombie Essas lojas também tem lá E tem onde tem um lugar pra comer lá E eu estou morrendo de fome Galera Eu estou morrendo de fome Então vamos lá entrar no meu carrinho Vamos entrar Vamos fazer o Por que vocês acham que eu estou num bom mood? Sabe o que é mood? Mood é tipo Mood M-O-O-D Não sei velho Ô editor ajuda aí Eu estou em uma boa mood Por quê? Porque eu estou gravando E eu amo gravar pra vocês Então vamos lá fazer o que eu tenho que fazer Estou cheio de responsabilidade Eu estou aqui falando com uma câmera sozinho Eu estou louco Eu estou louco Meu Deus do céu Mas eu faço pra vocês Sim, realmente gravar sozinho é bem Bem lonely Não sei como fala lonely Editor ajuda aí Como fala lonely Que eu estou aqui Tentando falar essa língua Que está difícil Então vamos lá Vamos lá Até o shopping Comprar a camisa Voltar Vestir E ver como ficou Bora Jesus me ajuda Jesus Está calor Está calor Melhorou galera Vamos lá então Então bora Galera Acabei de chegar aqui No Millenium Mall Como vocês podem ver Ali na frente É o lugar onde tem um monte de vidros Transparentes ali Essa é a parte de trás Onde tem o lugar de comida Mas lá dentro Mais pro fundo Pra direita São as lojas mais caras Pra esquerda São as lojas mais baratas Pra direita Você vai ver lojas Como Gucci Louis Versace E essas coisas Mas na esquerda Você vai ver lojas Tipo Hollister Vans Abercrombie E o resto Então Vamos lá pra Express E tem Apple aqui também Então se pá A gente passa lá na Apple Pra mostrar pra vocês Uns acessórios de Apple Galera Chegamos aqui na loja Tem muita Muita Diferente camisa Que eu posso escolher Só que já que eu vou ser O best man Que é tipo O melhor homem O cara que fica ali Do lado O cara que casca Porque ele é meu irmão Então eu tenho que usar Um terno preto Com uma camisa branca Só que eu preciso pegar Uma camisa branca Que não tem botão na argola Tem roupa Que tem botão na argola Então eu só preciso pegar Uma que tem um botão Aqui em cima e só Nada mais Então eu acho que eu achei Eu acho que são essas aqui Um botão aqui Sem bolso E nenhum botão na argola Quanto custa? 50 dólares? Galera Acabei de vestir aqui A minha roupa O que vocês estão achando? Gostaram? Acho que eu vou levar 50 dólares O que vocês acham? Comenta aqui Se vocês acham Que eu devo levar Essa camisa aqui Eu vou ter que levar Do mesmo jeito Não sei o que eu estou falando Comprei galera Está aqui dentro Calma Calma Camisinha branca Camisinha branca Está na hora Então galera Agora que a gente tem O nosso terno E a nossa camisa O nosso Completo look Está pronto Então agora Eu já estou preparado Para o casamento Muito feliz disso Como eu disse O meu PC Eu estou com tudo pronto Aqui ó Meus dois monitores O teclado O mouse E tudo mais Eu até peguei Uma caixa de som ali Meu PC está numa loja Chamada CSI Computers O que eles estão fazendo? Eles estão checando Se tem algum problema Porque toda vez Que eu estava colocando Esse ST Não funcionava Então vai demorar Uns dois, três dias Para ter o PC Pelo menos aqui Disponível Para a gente poder Ligar e jogar E para ver Se está tudo certo Salve rapaziada Voltando mais um dia aqui E ó Meu PC Eu liguei para os caras lá E eles falaram Que ia estar pronto Hoje à noite Passou o próximo dia E ia estar pronto Hoje à noite Só que esse vídeo Eu decidi acabar ele Não falando do meu PC Do meu PC Eu faço no próximo vídeo Desse vídeo Eu estou planejando Em fazer Uma amostra Do meu cinema Aqui na minha casa Que eu perguntei Para vocês Em outro vídeo Se vocês gostariam De ver o meu cinema Aqui na minha casa Nos Estados Unidos E muita pessoa Estava falando Mostra o cinema Mostra o cinema Mostra o cinema Então vamos lá Que eu vou mostrar Para vocês O meu cinema Aqui da minha casa Então bora Quando você vem aqui Vocês estão vendo aqui A minha caixa Do PC São os dois monitores aqui Tem muito lixo aqui Que eu ainda preciso Jogar fora E calma Que eu vou jogar tudo fora Ali fica o quarto Do meu irmão Que ele já está Para se mudar Ele já até comprou Um apartamento Ele já está Para se mudar Que ele vai casar em agosto Então ele já vai se mudar Aqui uns meses Então a gente vem aqui E a gente entra aqui Esse é o lugar Onde minha mãe trabalha aqui Essa é a entrada do cinema Galera Eu coloquei essa parada aqui Porque eu estava tirando A thumb para o vídeo Então eu decidi colocar isso aqui Não é um cinema grande Ó Você entra aqui Tem duas caixas de som Que sai o som Óbvio E tem uma ali E uma cá Que aí você senta aqui Sai som das quatro caixas Então qualquer lugar Que você está Você vai ouvir bem O áudio aqui Tem uma mesinha ali Que você põe os seus drinks Se você quiser comer Você pode sentar ali Na frente do sofá E comer Tem uma bola de exercício Eu não sei Para que serve essa bola de exercício Ou porque ela está aqui Mas eu acho que não tinha espaço Para colocar ela Em outro lugar Então colocamos aqui Tem uns quadros De super dream big Sabe Sei lá Motivação da Disney Tem as quatro luzes Tem aqui O nosso projetor Do cinema O que você faz Para ligar ele Você clica aqui E ele já funciona Entendeu Aí você clica o som Que é aquele lá Aí você clica Aquele lá É É para assistir os filmes Sei lá Mas esse lugar aqui Esse chão aqui A minha casa Aqui nesse cinema A minha casa em total É duas histórias Esse cinema Não tinha nada Era uma área vazia Aqui em cima O teto vinha Tipo Muito alto Então a gente decidiu Cortar o teto no meio E fazer um quartinho Aqui de cinema Então isso aqui Foi completamente Construído pela gente Não foi uma coisa Que já veio com a casa Eu não vou mentir Realmente fica bem quente Aqui dentro Então a gente colocou Um arzinho para sair Tem cobertor aqui Porque Já que a gente colocou Esse ar Fica frio de vez em quando Então é melhor Ficar cobertinho Tudo mais Tem uma máquina aqui De fazer pipoca Que se vocês gostariam Que eu fazia Que eu fazeria um vídeo Com essa máquina de pipoca Dá um thumbs up aí Deixa o like Que no próximo vídeo Eu faço um vídeo De eu fazer uma pipoquinha Nessa máquina aqui Que é muito show de bola É... Não sei porque tem um violão Deve ser porque alguém Alguém da nossa família Veio aqui sentar aqui no chão E alguém estava tocando violão Essa nossa telona Não é muito grande Ela parece bem grande em tela Ela é grande, né? Ela é grande Ela deve ter uns 80 inches Eu não sei quantas polegadas é Aí tem essa cadeira Que se tiver mais de 3 pessoas Ou 4 pessoas E não caiba no sofá Tem um extra sofá aqui E tem um extra lugarzinho Pra você sentar aqui Que esse aqui é um lovesack Esse saco aqui é De negocinho Que você senta Deita nele Eu acho que tem aí no Brasil Tem um joguinho aqui De monópole Que a gente de vez em quando Quando a gente não tá assistindo um filme A gente joga o jogo Tem a mofada Minha mãe ama Colecionar a mofada Outra caixa de som no meio Eu já até tentei jogar PS4 aqui Porque é uma telona grande Só que Pra mim Eu prefiro jogar Numa tela mais concentrada Mais menor Não, não mais menor É menor Porque se você tá jogando Numa tela menor Você vê tudo Em todos os momentos Se você tá com uma telona Tipo Você não vê o cara da esquina Porque O seu olho não Sabe? É... Eu não sei se faz sentido Mas sim Aí de vez em quando Fica meio quente aqui Porque esse ar aqui É o de lá de baixo De vez em quando Os caras ligam o ar pra cima E fica quente Então tem um ventiladorzinho Só de bobeira aqui Esses negócios aqui de cima Eles levantam Pra você Colocar o seu pescoço Entendeu? Aí fica assim Mó daorinha E esse sofá aqui Ele... Ele encolhe Ele encolhe Entendeu? É que tem um cobertor ali Mas... Ele encolhe Então se eu gostaria Só de sentar aqui Eu poderia Se eu conseguir deitar aqui Eu também poderia Qualquer coisa que eu gostaria De fazer nesse sofá Dá pra fazer Eu já tô com esse sofá Há muito tempo Então esse é meu cineminha É bem da hora Não é só um lugar Que você pode assistir filme Mas é um lugar Que você pode sentar aqui Ficar sozinho Não tem janela Não tem luz Mas é ótimo dormir Até eu já dormi aqui E não tem luz Pra te acordar Sabe? Não tem barulho É um lugar completamente fechado Então esse é o cineminha Da nossa casa É... Os filmes que a gente pode assistir Eu só gosto de assistir Netflix, né? Tem outros filmes Que você pode comprar Ou fazer um download Ou abaixar outro programa Que passa filmes Eu não sei qual o nome Tem Netflix E tem mais... Tem vários Mas o que eu gosto mesmo É Netflix Também Se eu tiver um CD de um filme Eu tô ligado Que a gente tá em 2019 Nem existe mais negócio de CD Pelo menos aqui É bem difícil de achar É... Dá pra assistir filmes com DVD Então é isso Eu sempre assisto série aqui Porque aqui é um lugar melhor Pra assistir do que o quarto Porque aqui é bem mais... É bem mais quieto, sabe? Isso que é o bom desse cineminha É quieto Então... E não tem luz batendo Refletindo da TV Então... E ninguém te perturba Enquanto você tá assistindo aqui Você pode assistir E ficar 8 horas E parece que passou meia hora Entendeu? Então galera Rapaziada Eu vou acabando o vídeo aqui Meu PC vai tá pronto hoje Então eu vou lá buscar E filmar outro vídeo Sobre esse PC Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber notificação Desse canal E ó... Eu vou começar a criar Um canal de games Como eu ando falando E eu ando não fazendo Mas isso é porque Meu computador não está pronto Eu preciso de tudo pronto Pra eu começar a fazer Esses... Esses vídeos, né? E vai ter muito mais vídeos De Clash Royale Muito mais vídeos De Fortnite Muito mais vídeos De tudo Já que eu adoro Clash Royale Eu tô pensando em fazer Um vídeo só de Clash, mano Quer dizer Um canal só de Clash Vai ser muito da hora, mano Porque muita pessoa Tava falando que eu sou bom No Clash E eu falei Mano, eu não sou muito bom Eu sou um lixo Mas se vocês gostam De ver eu jogando Eu jogo muito mais Porque eu adoro Fazer vídeo jogando, mano É uma coisa muito legal Muito obrigado Por assistir esse vídeo Quem já sabe Eu sou o Vini Dantas Eu estou indo Então Se você não é inscrito aqui Não esquece de se inscrever E falou É nóis Tchau 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 Tchau